E aí galera, hoje estamos aqui no Vale Fantástico Em Barcelona, depois de três meses aqui andando de skate, fotografando, filmando Fizemos uma conexão com a Tatu e expus umas fotos de skate junto com o amigo Thiago Pavan Também estamos expondo vídeos de skate do Brasil O nosso amigo Henrique Kiko grava Então todo mundo está aproveitando esse dia de conexão Brasil-Barcelona Então a ideia surgiu de a gente se reunir porque é skate e Tatu Por quê? Porque é um estilo de vida underground Todo mundo se encontra na rua Então por que não é melhor a gente comemorar junto hoje Uma exposição de vídeos, fotos e outros trabalhos do meio Prendelo como lo hago allá en el palafito Después de un jaloncito, siento que se sale el alma Como si tuviera ama y por último un mareadito Se llegan los matustes, caletamos la mafafa Tranquilo, no se me asusten, disimulen con la gafa No se me queden en muteo rapidito, no que estafa Estamos aí fazendo a exposição que surgiu de uma ideia da Laia A esposa do William Para movimentar o bar e acabou sendo uma conexão do Brasil Skate e tatuagem E fazemos a exposição aí, terminamos o quadro hoje E você pode dar uma conferida no nosso trabalho, exposição Colou bastante gente Estamos em casa Valeu Em Florida, em Oregon, em Norte, Carolina E este ano, ja, ja Eu acho que na mina estou É um interlude o tema que vem depois Mas me deixei levar por a pista e me alargue outra vez Disipa os marimberos Eu acho que na mina estou